Venham para mais estas notícias, da nossa querida Ana Maria Braga e do apresentador Silvio Santos, mas antes, peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Vamos para as notícias. Ana Maria Braga humilha jornalista ao vivo e aos berros faz profissional sair chorando de estúdio. Comandando o matinal da Globo Mais Você, que mudou de horário recentemente e agora entrega o horário para os jornais locais, Ana Maria Braga foi acusada de humilhar jornalista. Ao longo dos anos de carreira, a Loura acabou se envolvendo em algumas polêmicas. Uma delas e mais atual foi a confusão com o jornalista Léo Lobo, o atual contratado da TV Gazeta, de que decidiu escancarar tudo o que teve que passar nas mãos da famosa e denunciou tudo. Para quem não sabe, eles trabalharam juntos no Note a Note da Record TV. Segundo o jornalista, Ana Maria Braga teria humilhado ele durante uma exibição da atração ao vivo, no final dos anos 90. Me interrompia e ela nunca tinha me tratado daquele jeito. Achei esquisito, contou o Léo Lobo em entrevista recente para Luciana Gimenez. O que vocês acham dessas acusações de ex-companheiros de jornalistas com a Ana Maria Braga? Deixe aqui nos comentários. E se vocês gostam da Ana Maria Braga, deixe aqui uma nota para ela de 0 a 10. Agora vamos falar do Silvio Santos, nosso querido apresentador. Bom, Silvio Santos descobre diagnóstico e se afasta do SBT às pressas. Após dois meses da tão aguardada volta de Silvio Santos aos estúdios do SBT, o empresário se afastou novamente das gravações por conta de um novo problema de saúde. De acordo com informações, Silvio Santos está sem voz e sequer está conseguindo se comunicar com os executivos da emissora, com quem mantém contatos diariamente. O Sr. Abravanel desmarcou todas as gravações previstas e se sentiu indisposto durante as filmagens do programa Silvio Santos. Na ocasião, segundo fontes, o veterano teve que interromper as gravações por diversas vezes. Roco, Silvio Santos se esforçou ao máximo para concluir as filmagens do seu programa dominical. Esperamos que o Silvio Santos se recupere desse problema de saúde e volte o mais rápido possível para o seu programa, né? Porque ele faz muita falta no SBT. O SBT sem o Silvio Santos parece que nem é SBT, não? O que vocês acham? E o que vocês acham do apresentador Silvio Santos? Deixe aqui uma nota para ele de 0 a 10. Bom, pessoal, foi essas duas notícias que eu trouxe para vocês. Peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e te vejo no próximo vídeo. Obrigado!